A Paz do Seu Sorriso E Te Beijo Feliz Na Paz do Seu Sorriso Meus Sonhos Realizo E Te Beijo Feliz E Na Ânsia Mais Louca No Céu Da Sua Boca No Alto As Estrelas Me Dizem Eu Vem Que A Vida É Isso Que Eu Vivo Por Isso Que Você Me Dá Me Dá Na Paz do Seu Sorriso Meus Sonhos Realizo E Te Beijo Feliz Na Paz do Seu Sorriso Meus Sonhos Realizo E Te Beijo Feliz E A Beleza É Nada Se For Comparada Com Tudo Que Eu Vejo Em Você Meu Bem O Amor É Perfeito Me Amarro No Jeito Que Você Me Dá Me Dá Tudo Isso Que Você Me Vem Tudo Isso Que Você Me Vem Me Dá Tudo Isso Que Você Me Vem Me Dá Tudo Isso Que Você Me Vem Me Dá Na paz do seu sorriso Meus sonhos realizo E te beijo feliz Na paz do seu sorriso Meus sonhos realizo E te beijo feliz E nós dois num abraço Rolamos no espaço Me perco no amor com você Meu bem Me perco o juízo Pois o paraíso É o que você me dá Me dá Tudo isso que você, meu bem, 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 me dá